a neva meia e aí eu vou botando aqui e aí as configurações para melhorar você vai colocar aqui no suave colocar aqui no suave para melhorar não vai ficar bom certo mas já só certo você vai fazer o seguinte e assim como e eu falei sobre as dicas o aparelho por si só que eu falo para vocês que não vale a pena para você comprar para jogar mas se você tem um você quer umas dicas para melhorar você vai fazer o seguinte você vai baixar o gráfico como eu falei você vai baixar o gráfico aqui você vai vir aqui configuração do jogo você vai baixar o gráfico para trás aqui o máximo aplicar beleza feito isso você vem configuração coloca no suave beleza volta aqui você vem aqui no menu ajustes e sobre o telefone com um lgk9 tá vendo beleza você vem aqui em formação do soft a informação do soft número de montagem aqui ó você vai clicar 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 e clicar beleza e aí você vai voltar vai voltar novamente você vai observar que apareceu aqui ó opção desenvolvedor você vai vir aqui opção desenvolvedor ok mexe só no que eu vou te falar aqui beleza e você vai descer e vai descer desse desse aqui ó o tamanho do registrador você vai clicar ó ó vai colocar em 64k certo você vai diminuir tem que diminuir ao máximo que você puder aqui para poder melhorar o desempenho do seu aparelho e você vai descer para cá escala de animação aqui ó você vai desligar essas três escalas animação desligada escala de transição você vai desligar a escala de animação aqui você vai clicar e vai desligar desligou as três aqui ó certo você vai descer mais vai descer e esse aqui até embaixo que ó não manter atividades tá vendo você vai ligar esse aqui limite de processo de fundo aqui ó vai clicar aqui vai colocar no máximo um processo pronto certo e pronto feito isso você vai sentir que o desempenho do seu aparelho já é outro bem mais rápido ó se você observar eu coloco no menu já veio eu voltei menu já veio menu já veio eu faço o teste aí você vai ver sobre o que eu tô falando como e vai melhorar bastante o desempenho no seu aparelho para você usar redes sociais para você jogar você vai sentir que vai melhorar bastante certo essa aqui é as dicas para o seu lgk 9 certo se te ajudou aí dá um joinha compartilha se inscreve compartilha e muito aí para a gente bater esses 100k para não fazer o sorteio de fazer o sorteio de um aparelho beleza vou sortear um smartphone quando bater 100k de inscritos e falou e até o próximo vídeo esse aqui foi as dicas e para melhorar o desempenho do seu lgk 9 certo falou